E aí galera do YouTube, Anderson Oliveira já chegando com o canal Ações e Moedas. Vamos falar hoje aqui sobre a Rádio Kaka, a Raka. Como é bom falar dessa criptomoeda, você observa toda essa movimentação, o engajamento desse pessoal da organização, sempre trazendo boas informações, mostrando o par de feiras, mostrando o par de eventos, parte de queima, Metamon, o jogo, sempre focado em prosperar esse token, diversificar cada vez mais as possibilidades que ele possa estar esraizando junto a toda a comunidade. Todo mundo conhecendo a Rádio Kaka, fica ainda mais fácil o pessoal se aproximar, fazer transações. Logo mais você pode observar que eles estão observando agora a parte de varejo, Então você pode esperar com certeza desse pessoal no futuro, boas informações relacionadas às suas partes de trocas, pagamentos. E se você ainda não é inscrito em nosso canal Ações e Moedas, aproveite, inscreva-se já, participe diariamente. Postamos vários vídeos com muita diversificação em criptomoedas, para que você tenha a oportunidade de conhecer vários projetos, ter em sua mente a possibilidade de estar colocando seu capital em várias frentes, metaverso, par de transações bancárias, parte voltada a varejo, entre outras possibilidades. E já nos ajude também, deixe seu like para motivar, para que o YouTube entenda que esse tema é relevante e possa passar para outras pessoas, para conhecer também o nosso trabalho. Vamos aqui buscando a parte então da Rádio Kaka, vamos pegando a parte da corretora, da Get.io, onde a gente observa essa movimentação deste dia. Vamos aqui mostrando a parte do gráfico para vocês, que estávamos falando a respeito de toda essa movimentação, que ela vinha buscando a melhora do preço. O pessoal observou um movimento, onde ela veio tentando a sua elevação de preço, rompendo os topinhos anteriores e logo mais onde era o topinho que estava nos chamando a atenção. Ela veio com força, amigos, com vontade de prosperar. Então você observou aqui que ela fez essa parte de movimento, mas o mercado então devolveu aí mais de 50% do movimento e começou sim a parte da briga, onde temos aí já passados oito dias. E agora você está acompanhando a parte do Bitcoin, que está fazendo novamente a sua correção. Então a Rádio Kaka não ficou de fora. Mas você pode já observar este candle que fecha às 21 horas, que o pessoal não quer deixar a sua inviabilidade. Estão brigando. O pessoal buscou de volta esta faixa de preço. Você observa aqui um pavio já na casa aqui de 40% desse candle. Pegamos aqui a faixa de valores. Já veio tocar então aqui na casa de 0.00 com 16. O pessoal fez pressão compradora, trouxe então para 0.0018. Então na parte do gráfico ainda está interessante a movimentação da Rádio Kaka segurando nessa faixa de preço. Você tem aqui então essa observação, que logo mais ela possa continuar brigando e buscando então novamente o rompimento aqui na casa do 0.00 com 26,5. É mais uma fase que observamos aí de todo o mercado com essa parte global. Falamos sempre para vocês saber de tudo o que está acontecendo junto ao mercado. A parte do FED, a parte relacionada ainda à invasão da Ucrânia pela Rússia. Todas essas movimentações interferem muito no mercado em geral, principalmente nas criptomoedas, que é muito volátil. Você sabe que aqui o risco é muito alto. Então você tem que saber como é que você está entrando junto à parte desse mercado, tendo sua reserva de emergência, sabendo os pontos de entrada, as suas partes de parciais, caso você esteja fazendo um swing trader. Se você também está voltado à parte de holder, tem que saber observar toda a movimentação. O pessoal da criptomoeda, o totem escolhido que você estudou, está cumprindo a parte dele, está trazendo sempre a parte dos benefícios, das propostas sendo realizadas. Então vamos aqui observar um pouquinho também do que está acontecendo junto ao BTC. Você observa então a RACA em uma pequena queda e o BTC continua sim em sua parte de correção. Observamos aqui já dois dias em movimento vendedor. Está quase aqui buscando o teste na média móvel de 100. Então vamos ficando de olho. Fizemos um estudo recente para vocês, voltado à parte do Bitcoin. Já aproveite e veja esse vídeo que postamos para que você tenha sempre a boa informação até da nossa locomotiva. Quais são as expectativas futuras para que 2022, 2023, aconteça uma movimentação de elevação na cotação de todas as criptomoedas. Na parte do Twitter, você observa que o pessoal vem sempre colocando coisas boas relacionadas ao evento que a Rádio CACA está participando. Então você tem aqui já a movimentação onde a Rádio CACA está entre as 10 mais, entre os 100 tokens da BNB Chain das últimas 24 horas. Então temos aqui o pessoal já frisando Rádio CACA aqui em primeiro. Outra informação legal que o pessoal já frisa sempre voltado à parte da Rádio CACA é a parte das pesquisas. Você tem observado com a gente, falamos para vocês a respeito de várias criptomoedas, boa diversificação em nossa carteira, GMT, muitos amigos aqui que acompanham o nosso canal já conseguiram realizar uma parte legal de lucro junto à GMT. O pessoal tem observado aqui a parte da APE junto ao canal também, a ZIL colocamos recente para você se enterar melhor de várias possibilidades. Então aqui a Rádio CACA já vem posicionada na segunda posição nas top 10 de busca relacionadas do dia 28 de março ao dia 3 de abril. Então isso incentiva muito as pessoas estarem estudando cada vez mais sobre esse token, a parte do metaverso que chama muita atenção. Você observa que hoje o metaverso está em alta novamente, mas aqui no canal vamos colocar mais uma criptomoeda em pauta. Acreditamos que não é uma exposição tão grande termos duas criptomoedas relacionadas a um assunto específico, no caso voltado a metaverso, que tem um mercado muito amplo pela frente. Você observa a parte onde o pessoal está observando material esportivo, agora está observando também a parte financeira, na parte de trocas, querem também fazer a parte do metaverso. Então o que vem de interessante pela frente, nós já temos que estar estudando antes, já nos posicionamos em várias criptomoedas que estudamos e acompanhamos todo o fluxo normal do desenvolvimento do preço. Não adianta querer sair correndo no oba-oba e você pode ser pego por uma volatilidade, o pessoal já realizando e depois você fica preso junto a um token que você não fez questão de estudar, só quis pegar o movimento andando. Então amigos, são boas informações que passamos para vocês sempre em nosso canal. E vocês sabem que não recomendamos a compra ou venda de qualquer ativo, o nosso intuito é passar sempre boas informações para vocês acrescentarem em seus estudos do dia a dia. E logo mais voltaremos com novos vídeos focados na boa informação. Obrigado pela parceria e até mais!